A Deise está falando aqui, uma hora e trinta minutos para fazer pé e mão, trinta e cinco reais, olha aí ó Acho que a Deise ou ela é manicure ou ela está pagando por esse serviço Uma hora e trinta minutos ela é para pagar, para ganhar trinta e cinco reais, tá? Olha só a diferença, uma hora e meia para ganhar trinta e cinco reais, tá? Eu valorizo muito a manicure, eu valorizo muito as pedicures, manicures, mas este trabalho ele é muito melhor remunerado É isso que eu quero que vocês que são manicures entendam isso Vocês que são manicures, outro dia eu falei assim ó, vocês estão perdendo dinheiro Estão perdendo dinheiro todo santo dia Estão perdendo, por quê? Porque não sabe fazer reflexologia Ou sabe, mas tem aquele medinho Aí eu passo, não faço, pega e faz Fala para o seu cliente, olha hoje eu vou te dar uma cortesia Vou fazer a massagem no seu pé, eu estou fazendo um curso legal Um curso bacana para aliviadores e tal Você já pergunta, a gente sabe que no salão todo mundo fala de tudo, né? Você já sabe o que o seu cliente tem, você já sabe o que ela sente Ora, se você pensar um pouquinho, a ficha terapêutica da sua cliente de manicure e pedicure já está na sua cabeça Porque ela vem semana sim, semana não, semana sim, semana não E ela já está contando para você tudo da vida dela Então você já sabe, você já tem a ficha terapêutica dela na cabeça Então você já sabe o que fazer Olha a oportunidade, eu até brinco, é brinco, mas é sério Vocês que são manicures, que são pedicures A oportunidade de vocês é um milhão de vezes na minha frente Milhão de vezes Se vocês acordarem, prestarem atenção nessa oportunidade Lembra que a aula de hoje é falar sobre oportunidade Em breve, em muito pouco tempo, vocês estarão faturando acima de 5 mil reais por mês Vamos lá, vamos lá, vamos lá